Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é Juscel Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.juscel e vamos ao podcast top 1 que mais cresceu do zero com pessoas renomadas, pessoas, influenciadores, empresários de sucesso. A gente é o top 1, a gente detém o título. E você sabe, aqui o objetivo é te entregar uma receita, um passo a passo para que você de fato consiga implementar no seu dia a dia, consiga conectar os pontos. E o mentor de hoje, para o lado especial, o cara nota 10. Olha só, nosso mentor de hoje é nada mais nada menos que Arthur Aguiar, artista, empresário e campeão do Big Brother Brasil 22. se consagrou como o maior estrategista que passou por lá. Arthur Aguiar é um perito quando se trata de estratégias de posicionamento e comunicação. Então, é curioso, hein, Karen? Muito! Muito, cara. Estou ansioso aqui, na expectativa, como diz a Carol Garrafo, na expectativa para tirar a receita aqui do Arthur. Antes de pedir para vocês se cadastrarem no YouTube, se inscrever no YouTube, tá? Toda semana tem conteúdo novo, então se inscreve, assina ali as notificações para não perder nada. Siga a gente também no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify, se estiver gostando, deixa ali seu comentário, dê cinco estrelinhas para a gente, que é muito importante ter seu feedback para a gente sempre estar melhorando e ampliando aqui a nossa rede de mentores. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Arthur Aguiar. Bem-vindo, Arthur. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite de estar aqui. E vamos bater esse papo aí, espero de alguma forma conseguir somar para quem está assistindo. E vamos nessa. Prazer exaço. Vamos embora. Meu sócio Clex Club, eu posso falar que eu sou sócio do Arthur, sócio Clex Club, nos conhecemos lá no Clex, e falei, poxa, conheça um pouco da história do Arthur, e falei, vai abrilhantar ali nosso podcast. E eu queria começar com a pergunta, que é o seguinte, cara, existe uma estratégia para se ganhar o Big Brother Brasil 22? Não existe uma receita, cara. Não existe uma receita, e eu vou te explicar o porquê. Cada edição, né, são pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, com experiências de vida diferentes, num ambiente diferente, e com influências externas, quando eu digo externas, eu quero dizer da própria produção, do Boninho e tudo mais, diante das provas que eles elaboram, influenciando ali no seu dia a dia. Então você não sabe o que vai acontecer. O que você sabe é que vão ter alguns participantes, nem o número de participantes você sabe, se vão ser 20, 22, 24, 26, você não sabe. Se vai entrar todo mundo junto, se não vai, se vai ter alguma dinâmica na entrada, se não vai. O que você sabe é que vai ter, com certeza, prova do líder, prova do anjo, paredão, formação de paredão, e só. E o jogo da discórdia que tinha que, inclusive, na edição seguinte, a minha mudou o nome. Não era mais jogo da discórdia, era... Como é que era o nome? Enfim, mudou a dinâmica. Eles mudaram a dinâmica. Ou seja, quem entrou achando que segundo ia ser o jogo da discórdia, já errou. Ou seja, não tem receita. Então, não existe uma receita, mas, o que eu usei na minha, pra mim, foi, principalmente, ser eu, né? Aí as pessoas falam, pô, mas ser eu é muito vago. Sim, não dá pra você ser 100% você. É o que eu tava te explicando antes da gente começar aqui a falar. Por quê? Porque você, lá dentro, você tá num lugar que você não sabe como vai ser, né? Antes de você entrar. Você tá limitado àquele espaço, você tá com pessoas que você não escolheu tá, você tá tendo essas influências externas que você não sabe quais vão ser, só vai descobrir lá na hora. Não tem como você ser 100% você, porque você não tem isso aqui fora. Aqui fora você tem outra realidade, tá com as pessoas que você gosta, você tem pessoas que estão do teu lado te dando suporte, você tá num ambiente que você decidiu estar. Então, não tem como você ser 100% você, mas a essência tem. A tua essência tem. Então, quando rolou o convite do Big Brother, muitas pessoas, à minha volta, falaram assim, cara, você tem que se preparar. Mas como assim tem que me preparar? Eu acho o discurso do Tadeu genial, que ele fala assim, parece que você se preparou a vida inteira pra esse momento. Sim, eu me preparei a vida inteira. Então, eu usei várias experiências da minha vida pra que naquele momento, elas, como é que eu posso dizer, transbordassem, pra que as pessoas pudessem conhecer a minha essência. Então, a essência era real. Se eu fosse me preparar, pensa comigo, eu recebi o primeiro convite em agosto. A gente fechou mesmo por volta de final de outubro e início de novembro. E o programa começou em janeiro. Então, vamos supor que eu começasse a me preparar em novembro, que foi quando eu fechei. Eu teria novembro, dezembro e pouquíssimos dias de janeiro pra eu poder me preparar. Pra eu ser algo que eu não era. Então, eu teria que montar alguma coisa. Ou seja, eu teria três meses. Vamos botar três meses pra eu me preparar pra ficar três meses lá dentro. Essa conta não vai fechar, pô. Primeira coisa que tiver aqui é fora do que eu tô acostumado, eu vou deslizar. Então, quando as pessoas falam, ah, ele se preparou, cara, não tem como. Como que eu me prepararia? Como que eu iria montar um personagem pra ficar 24 horas, sete dias por semana de algo que eu não sou? Se eu teria três meses pra me preparar? Não tem como, pô. Imagina, eu tinha na época 32 anos e fiz 33 lá. Hoje eu tenho 35. imagina há 32 anos eu agindo de uma forma e aí três meses eu monto um personagem pra estar lá dentro pra ficar três meses. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Eu vou deslizar em algum momento. E eu não tive nenhum deslize. Por quê? Porque eu era eu. Óbvio que eu errei, mas eu errei sendo eu. E eu acertei sendo eu. Então, eu acho que a receita é você entender que foi o que eu fiz. Eu entendi assim antes de eu entrar. fiz uma análise sobre mim. Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Então, eu sabia onde as pessoas iam me atacar. Porque quando as pessoas falam você sabe quem você é? Não é sobre você saber quais são os seus pontos fortes. Saber quem você é, na minha opinião, é você saber quais são os seus pontos fracos. É você entender aonde que você está vulnerável e aonde que as pessoas vão entrar por essa brecha pra poder te atacar. Se você souber isso, a chance de você ficar mais forte é maior. Você já sabe, cara. Ele vai falar sobre isso. Meu ponto fraco é esse aqui. Então, você já consegue se blindar de alguma forma. Agora, quando você foca só nas suas fortalezas, só nas coisas que você é bom, você está olhando só pro... Imagina que você está numa cidade que você tem muro nessa cidade inteira. Se em algum lugar tem um espaço, uma brecha, você não está vendo que você está focando. Não, está tudo certo aqui. Tem um buraco atrás de você aqui e vai entrar todo mundo pra ali. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho pra quem vai entrar é, antes de entrar faça uma análise de quem você é e quais são seus pontos fortes e quais seus pontos fracos. Quais são suas qualidades e quais são seus defeitos. E em cima disso, você vai se fortalecer. Foi o que eu fiz. Você empreendia antes de entrar no Big Brother? Eu acho, fazendo uma análise da minha vida, eu acho que eu empreendo desde que eu nasci, praticamente, desde criança. Porque a minha história com a Xuxa, ao meu ver, já foi uma história de empreender. Eu tinha 10 anos, nadava, fui atleta de natação durante muitos anos da minha vida e minha mãe é professora de educação física, não tinha condição de me bancar mais na natação, falou pra mim que talvez no ano seguinte eu não pudesse continuar nadando porque ela não tinha condição de me bancar. E eu falei, pô mãe, mas eu amo fazer isso, não tem alguma coisa que a gente possa fazer? Ela falou, se a gente tivesse um patrocínio, daria certo. Eu falei, mas o que é um patrocínio? 10 anos, não sabia. Ela falou, se tiver uma empresa ou uma pessoa que banque esses custos, a gente consegue continuar. Tá bom, fiquei com isso na minha cabeça, passou umas duas semanas, encontrei a Adriana Bombom, que era assistente de palco da Xuxa, no Planeta Xuxa, e a Xuxa tinha dois programas, Planeta Xuxa e Xuxa Park. E aí, ela me indicou, eu falei que eu queria falar com a Xuxa, ela deve ter entendido que eu queria assistir o programa da Xuxa, e ela me falou como que eu fazia pra ir lá assistir o programa da Xuxa. Me deu todas as coordenadas, convenci minha mãe que foi difícil, porque minha mãe falou duas coisas, ó, primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa, e segundo, se você falar com a Xuxa, ela não vai te patrocinar. E eu até falo isso na minha palestra, que as pessoas que mais desanimam a gente, infelizmente, são as pessoas mais próximas da gente. E eu pergunto na minha palestra pras pessoas, com quem você tá dividindo teu sonho? Porque isso faz total diferença. Aí eu faço uma analogia na minha palestra, que eu falo assim, ó, vamos supor que eu quero começar a aprender a andar de skate. O meu melhor amigo, o Bruno, anda de skate há 10 anos, mas ele é ruim, não consegue, não fazia manobra, ele não consegue. Se eu chegar pro Bruno e perguntar, Bruno, cara, eu tô pensando em começar a andar de skate, o que você acha? O que o Bruno vai me falar? Ele vai falar, pô, tá maluco, Arthur, que doideira andar de skate, tu vê, eu tô há 10 anos, não consigo, é super difícil. Pô, tem certeza? Ele vai me fazer, ele vai me jogar pra baixo. Se eu chegar e fizer a mesma pergunta pro Bob Burnick, que é campeão mundial de skate, o que o Bob vai me falar? Ele vai falar, pô, cara, que legal, é mesmo, ó, não sei se você sabe, mas esse aqui é o melhor skate pra você usar, esse aqui é o melhor tênis pra você comprar, assiste esses vídeos aqui, vai nesses campeonatos aqui, ou seja, ele vai me trazer situações e oportunidades pra me jogar pra cima. Então, com quem você tá dividindo teu sonho? Então, beleza, minha mãe me falou isso. Eu não liguei, insisti, fiz a minha mãe me levar, minha mãe me levou. Chegamos lá, não dava pra entrar, porque precisava participar de uma caravana, não era tão simples. Aí eu insisti, falei, não mãe, vamos ficar, vamos ficar, falei com segurança, eu falei, não, ó, deu um papel, falou, ó, vocês tem que entrar em contato e volta outro dia, tem que ter uma caravana, eu falei, moço, eu preciso falar com a Xuxa, é hoje. Ele falou, é, mas hoje não vai dar. Eu falei, por favor, moço, por favor, por favor, ele falou, ó, se em algum momento do dia faltar alguém de alguma caravana, porque eram três programas que ela gravava, de manhã, de tarde e à noite, se faltar alguém, eu deixo vocês entrarem. Tá bom, beleza, ficamos lá, minha mãe não queria esperar, consegui convencer ela, passou o primeiro programa, faltou ninguém, passou o segundo programa, faltou ninguém, falou, Arthur, vamos embora, tá de tarde, daqui a pouco vai anoitecer, não vai faltar ninguém, não vamos entrar. Falei, mãe, por favor, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. Chegou o programa da noite, o último programa, já tinha entrado a caravana inteira, ficamos lá na porta, minha mãe falou, Arthur, vamos embora. Falei, não mãe, vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. Dei o segurança. Falei, oi, vocês estão aí ainda? Ó, tem uma boa notícia pra vocês, faltou uma pessoa, vocês querem entrar? Eu falei, entramos. E aí eu também falo uma coisa na minha palestra, que é sobre, que muitas das vezes a gente não acessa o que Deus tem pra gente, porque a gente desiste antes. Verdade. Eu acredito muito que aquele meu encontro com a Xuxa, ele já, já era pra acontecer, já tava predestinado, já tava no meu caminho, e a única coisa que iria fazer eu não me encontrar com ela naquele dia era se eu desistisse. E a gente faz isso muito na vida. E aí eu falo na minha palestra também que eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, ele olha assim, fala assim, na hora que você vai desistir, ele fala, não, não, não desiste, não desista quase, porque ele tá vendo tudo que tá acontecendo e a gente não tem a visão dele. Então a gente não consegue enxergar que tá próximo, a gente fala, pô, já tentei tanto, tô cansado, vou desistir. E aí entrei no programa e... E aí quando eu entrei eu era uma criança, esqueci que eu fui fazer lá e comecei a brincar. E um momento eu lembrei, falei, putz, vim aqui falar com a Xuxa. E aí falei com uma Paquita, aí olha como é que Deus é muito sinistro, né? Falei com uma Paquita, a Paquita me ouviu, eu falei, eu preciso falar com a Xuxa. Só que todas as crianças que estavam lá queriam falar com a Xuxa. E aí eu acho que ali não foi ela mesmo, foi Deus que falou pra ela, tu vai ouvir o que esse menino tem pra falar aí. Contei minha história bem rápida pra ela, eu falei, eu preciso contar isso pra Xuxa. Ela falou, então fica aqui, que no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até ela. Tá bom, fiquei atrás dela paradinho. Deu intervalo de bloco, ela me levou até a escada do Xuxa Park, sentei na escada, ela falou, senta aqui que a Xuxa já vem. Daqui a pouco a Xuxa veio, sentou do meu lado, botou o microfone do lado, falou, você queria falar comigo? Aí eu contei minha história todinha, só trata de natação, blá blá blá, contei tudo. Falou, vai ali na frente e dá seu nome que no final do programa eu vou te chamar. Tá bom, continuei brincando. Aí ela, queria agradecer a caravana não sei de onde, caravana não sei de onde, mas antes de acabar o programa eu queria chamar uma pessoa aqui. Aí me chamou no palco, contou a minha história, conversou com a minha mãe, falou que quem quisesse me patrocinar deu meu número lá, num determinado momento ela falou, um passarinho verde me contou que até mil reais, isso era em 99, eu tinha 10 anos, até mil reais por mês a Sasha vai te patrocinar, que era a filha dela, é a filha dela, vai te patrocinar. Eu saí de lá, lembrando, 99 não tinha internet do jeito que tem hoje, não tinha como ela saber se o que eu tava falando era verdade. Eu saí de lá com um contrato de 4 anos naquele dia, não foi tipo, volta outro dia e vamos ver, ah, vamos fazer um teste de 6 meses pra ver se é bom o negócio? Não, eu saí de lá com um contrato de 4 anos, mil reais por mês pra uma criança de 10 anos em 99. Eu acho que é muito surreal essa história. Caramba, pra caramba. Então eu acho que, eu acho que desde pequeno eu sempre fui, eu tive muito essa veia, sabe, de me colocar em situações que são totalmente quase que impossíveis aos olhos, aos nossos olhos, aos olhos das pessoas. eu nunca fui uma pessoa de escutar muito o que as pessoas determinam que é factível ou não e eu sempre fui muito de acreditar no que tá dentro de mim e eu acho que empreender é muito isso porque quando você decide empreender em alguma coisa aquela ideia tá dentro de você aquela vontade queima em você as pessoas à sua volta não entendem a nossa família que não tem esse histórico pra trás ela fala cara, será? vai aqui é mais seguro vai ser SLT aqui vai fazer isso aqui vai fazer a tua faculdade vai estudar nisso aqui fica aqui aqui é mais aqui é garantido não tem a vida não tem garantia a única garantia que você tem é a morte não, total você só sabe que você vai morrer porque assim dentro da tua trajetória Arthur eu vi muita relação com o empreendedorismo principalmente dentro do BBB que é aquilo que você tava comentando aqui nos bastidores gestão de conflitos gestão de emoção tudo que você construiu pra estar ali dentro e ganhar o jogo eu vejo muita relação com o mundo dos negócios tem muita assim a gente já vai entrar nisso mas assim quando a gente fala em ganhar o BBB 22 nós não estamos falando de um programa em si nós estamos falando do segredo por trás de ganhar o BBB 22 acho que quem é empreendedor vai entender exatamente o que a carta tá trazendo então nós falamos de gestão de conflito gestão das emoções posicionamento estratégia comunicação poderia dar N exemplos aqui de como existe uma correlação mentalidade como existe uma correlação persistência resiliência aí vai se a gente pegar todos os atributos de empreender estão relacionados no simples fato de ganhei o BBB 22 então ele venceu o jogo vamos trazer assim num contexto do empreendedorismo é como se você construísse um negócio do zero qual que é o negócio de sucesso onde eu construo um negócio de sucesso e faço um M&A por exemplo ou faço um IPO esse é o desejo de toda empresa ou eu tô construindo uma empresa pra vender ela por bilhões ou milhões ou eu vou fazer um IPO então isso é sucesso nos negócios o Arthur Aguiar ele fez praticamente isso entrou do zero e venceu esse jogo e isso tem total correlação com business com negócio então é esse viés que eu quero que você escute com atenção porque eu tô realmente assim muito na curiosidade aqui de fazer algumas perguntas pra ele justamente relacionado a isso mas antes então passou essa fase depois dos 10 anos aí qual que foi a trajetória porque depois você foi ser ator pra depois se lançar no mundo então entender essa linha do tempo é importante tá aí fui atleta de natação durante muitos anos com 19 anos eu parei de nadar e comecei a estudar teatro e foi a mesma história você é maluco não vai dar certo como você vai abandonar uma carreira que você já tem pra ir pra uma uma carreira totalmente competitiva que você não conhece ninguém nunca fez nada não tem ninguém pra trás que faz aí eu fui lá me coloco a prova tava pronto quando eu comecei não e tudo aconteceu muito rápido aos olhos das pessoas fala cara foi muito rápido imagina tem gente com 10 anos que não consegue ainda ainda tá patinando ali né não consegue tantas oportunidades mas por quê porque eu vou muito de cabeça no negócio e eu dou tudo que eu posso eu realmente me jogo eu quero saber como acontece eu pergunto que eu acho que isso é uma qualidade também eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar você fala uma coisa que eu não sei eu falo cara o que você tá falando o que é isso eu não tenho vergonha não vergonha é não saber vergonha é você tá falando sobre algo sabe o que é isso aí isso aí não não sei o que você falou explica porque quanto mais rápido eu aprender mais rápido eu chego lá sim então esse sempre foi meu pensamento então quando eu comecei por exemplo a estudar teatro e ninguém me apoia minha família virou as costas eu comecei a trabalhar dentro de um espaço cultural em troca eu não tinha dinheiro então pra eu poder fazer as aulas de teatro eu trabalhava no espaço então eu limpava o espaço atendia fazia recepção fazia tudo o que precisava fazer em troca daquela bolsa pra eu poder estudar e como eu não tinha dinheiro pra poder fazer curso de tv o que que eu fiz eu descobri que até então não sabia que existia agência de figuração então que as novelas precisavam de pessoas pra tá fazendo ali o cenário compondo o cenário e andando pro nada andando pro outro tá ali compondo o ambiente ali da cena eu falei pô cara beleza e eu descobri que pagava pra isso então é um jeito de eu ganhar o dinheiro e de eu estar dentro do ambiente que eu queria estar então eu não tinha condições de pagar o curso mas eu descobri uma maneira de eu estar dentro daquele ambiente que eu queria estar ganhando dinheiro então eu falei beleza eu vou ficar lá só que quando eu tava lá o meu objetivo não era aparecer eu não queria estar aparecendo no fundo da cena eu queria entender como que aquele negócio funcionava como que a luz como que as pessoas se posicionavam pra luz como que se posicionava pra câmera como que era o set de gravação quais são as funções que tem no set de gravação tem um diretor tem um assistente de estúdio você vai descobrindo tem o câmera tem o como é que fala o cabo man então tem várias funções tem um assistente de direção tem um assistente de produção tem um assistente de estúdio tem o o o gerente de produção enfim você vai entendendo tudo que funciona naquele meio e eu falei bom beleza então eu vou começar a aprender observando e perguntando eu perguntava tudo e eu fui percebendo que as pessoas que estavam lá elas gostavam quando perguntavam porque ninguém pergunta porque é um é um ego do tipo pô não já sei isso aqui eu não vou perguntar não e quando alguém perguntar eu falei cara que legal o cara tá querendo saber isso as pessoas começaram a admirar ali e começaram a me dar pequenas oportunidades e as vezes eu nem perguntava mais vem cá pra você ver tal coisa vem cá pra eu te ensinar não sei o que lá vem cá pra eu te mostrar não sei o que de tanto que eu comecei perguntar a pessoa falou pô esse cara tá interessado e aí eu tenho uma história curiosa que é o seguinte a malhação todo mundo conhece malhação né eu tenho uma história muito curiosa com a malhação porque eu fiz figuração na malhação a minha primeira oportunidade como ator fazendo participação foi na malhação então ó 2009 2008 2008 eu fiz final de 2008 eu fiz figuração na malhação início de 2009 eu fiz participação como ator já tinha meu registro já tinha tirado meu registro profissional fiz participação e 5 anos depois em 2014 eu volto pra malhação pra ser o protagonista da malhação então a minha história com a malhação ela é muito interessante e aí eu falo uma coisa que eu falo bastante na minha vida na minha palestra e tudo mais é que eu não acredito em oportunidade grande e pequena eu acredito em oportunidade todas as oportunidades são oportunidades não estou dizendo que você precisa aproveitar todas mas você precisa saber que elas existem pelo menos então quando a gente fica muito classificando essa oportunidade grande ah isso aqui é interessante isso aqui eu vou ah isso aqui acho que é menor do que eu mereço acho que eu não vou não você perde outras oportunidades às vezes um negócio que parece que nem tem tanto pano pra manga vamos dizer assim é o que vai te dar essa grande oportunidade isso aconteceu na minha vida muito eu olho assim que as maiores oportunidades que eu tive foram porque eu aceitei aquelas que eram pequenas vamos dizer assim só que como eu nunca medi isso você fala putz isso aqui é uma oportunidade vou e aí voltando um pouquinho pra você entender a trajetória eu parei de nadar no meio de 2008 quando foi janeiro de 2009 eu já tinha meu registro de ator e geralmente demora um ano e meio pra você tirar pelo menos era o que todo mundo me falava na época você vai demorar um ano e meio pra tirar porque ou você vai fazer um curso profissionalizante de um ano e meio ou você vai fazer três espetáculos que demoram seis meses cada espetáculo e em seis meses eu tirei o meu registro por quê? porque em seis meses eu fiz três espetáculos ao mesmo tempo caramba então é isso tava pronto pra estrear? não quando eu comecei a estudar teatro em julho de 2008 dois meses depois uma amiga minha postou no no Orkut na época que ela tava fazendo uma peça que ela já era atriz e que eles iam abrir iam abrir teste pra essa peça porque um dos autores ia sair e aí eu escrevi pra ela falei oi tudo bem a gente era do colégio estudou muito tempo no mesmo colégio falei pô que legal como é que eu faço pra me escrever pro teste? ela falou olha você ela sabia que eu era atleta de natação ela falou você tá estudando teatro agora você é ator eu falei comecei a estudar agora e tal como é que eu faço pra participar ela mas quando você começou? eu falei tem dois meses ela falou ah então deixa eu te falar que é uma peça profissional precisa de mais experiência eu falei não mas eu só quero fazer um teste como é que eu faço fazer o teste? ela tá nesse dia nesse dia nesse lugar e tal fui lá fazer o teste passei aí passei comecei a ensaiar pra essa peça e quando eu estrei pra fazer essa peça eu não tava pronto não tinha experiência nenhuma tadinho eu tinha dois meses eu tinha três no caso passei quase um mês ensaiando tinha três meses comecei a fazer essa peça quando eu comecei a fazer essa peça e a peça tava em cartaz me viram fazendo essa peça e me chamaram pra fazer outra e eu comecei a fazer essas duas peças ao mesmo tempo só que o lugar que eu trabalhava lembra que eu disse que eu trabalhei num lugar esse lugar ia ter uma montagem de espetáculo no final do ano em dezembro ou seja em dezembro eu completou o terceiro espetáculo então de julho a dezembro eu fiz três espetáculos e em janeiro eu tinha meu registro então todos os momentos da minha vida todos todos eu nunca tava pronto eu nunca espero ficar pronto pra me colocar na situação eu sempre me coloco na situação sem estar pronto e aí dentro daquela situação eu tento ficar pronto o mais rápido possível como? fazendo as perguntas certas me juntando com as pessoas certas estudando me dedicando não pensando no resultado imediato não pensando em hora em tempo sabe ah porra vou me dedicar só tanto tanto tempo não vou me dedicar tudo que eu puder enquanto que eu aguentar ficar acordado eu vou ficar é um ciclo é um tempo pra que eu possa acelerar aquele processo eu sei que aquilo ali é inviável durante muito tempo mas tudo que eu puder dar pra eu acelerar o processo com profundidade eu vou dar sensacional tem alguma correlação Jocel? total né total depois de aí entrou na maleação e depois ah não aí beleza aí eu comecei a estudar teatro tirei meu registro fiz algumas participações dentro da TV Globo e aí isso foi 2008 julho de 2008 larguei a natação comecei a estudar teatro 2009 comecei a fazer as participações final de 2010 eu passei pra minha primeira meu primeiro personagem foi meu primeiro contrato com uma emissora que foi pra fazer Rebelde na Record Rebelde era uma marca já conhecida no mundo teve o mexicano teve o argentino teve vários e o Brasil ia fazer a sua versão e aí eu tive um fato curioso porque eu passei ao mesmo tempo pra fazer Rebelde e ao mesmo tempo pra fazer uma novela das nove na Globo chamada Insensato Coração se eu perguntasse pras pessoas no meio o que elas escolheriam se era fazer Rebelde que era uma aposta uma novela das nove que já era consolidada imagina 2010 era o auge praticamente a audiência era muito grande ainda naquela época não é como é hoje ainda hoje já tá bem menos então naquela época se você perguntasse pra alguém as pessoas iam falar pô novela das nove vai apostar aqui no Rebelde e eu num primeiro momento caí no meu ego eu passei pra Rebelde na sequência eu passei pra novela das nove eu falei vou fazer a novela das nove não vou fazer Rebelde só que eu tinha feito um filme antes com o Roberto Bontempo e o Roberto Bontempo me ligou quando ele soube que eu tinha desistido de fazer Rebelde pra fazer a novela das nove ele falou você não tá pronto não é o momento de você fazer a novela das nove aí eu pensei comigo bom mas eu sempre me coloquei a prova antes eu nunca esperei tá pronto aí ele falou não mas calma a diferença aqui é o seguinte você também não tá pronto pra fazer Rebelde só que aqui você pode errar aqui ele vai te atropelar então não é sobre você não estar pronto é que aqui não vai dar tempo não vai dar tempo de você se preparar é um personagem grande e o caminhão vai passar por cima de você antes de você ficar pronto não dá tempo e eu não tinha experiência nenhuma falei cara será que esse cara tá falando sério o que ele tava falando é certo eu fiquei nessa dúvida e aí eu comecei eu fiquei discutindo com ele no telefone horas ele tentando me convencer e eu sempre dava um argumento pra ele não mas eu sempre fiz isso ele falou Arthur não é o momento escuta o que eu tô te falando aqui você vai poder errar aqui você vai se preparar também você não tá pronto também pra fazer isso aqui só que aqui você vai se preparar é que você tem espaço que tempo porque era um contrato de quatro anos que eu tinha ali era um contrato pontual só pra aquela novela então aqui a gente vai te moldar e aí depois de ligar a ligação ainda não convencido e eu entendi que era uma briga interna minha de ego o meu ego falava pô tem que fazer a novela das nove cara não tem como você não fazer a novela das nove e o meu outro lado falava você não tá pronto pra fazer a novela das nove e não vai dar tempo de você fazer de você se preparar como você fez a vida inteira então é melhor que você faça rebelde e o rebelde ele mexia um pouco mais também com comigo porque não era só atuação envolvia música e essa é minha primeira oportunidade de poder gravar um disco de poder rodar o país fazendo show então tinham tinham outras características também que eram muito interessantes no rebelde e aí eu comecei a fazer rebelde então foi meu primeiro grande personagem foi o personagem que me projetou e me me colocou assim no holofote vamos dizer tá fiquei quatro anos na Record depois fiz um telefilme lá fiz uma novela chamada Dona Xepa que era uma novela que era da TV Globo que a Record comprou os direitos depois disso fui pra Globo pra fazer uma novela das nove é uma novela do Manuel Carlos que era em família fiz essa novela depois fiz Malhação fui chamado pra fazer o protagonista de Malhação fiz Malhação depois de Malhação fiz uma novela das seis e até Mundo Bom fiz Dança dos Famosos fiz uma série do Fantástico fiz uma outra série fiz uma novela das nove também aí fui fazendo algumas coisas aí fui engrenando aí fiquei ao todo acho que sete anos dentro da TV Globo entre alguns trabalhos que eu fiz lá e aí eu tive tinha um hiato ali já de acho que dois anos que eu não tava fazendo nada no mundo artístico e aí foi quando veio o convite pra poder fazer o Big Brother em 2022 acho que meu último trabalho foi em 2020 aí veio pandemia enfim tudo mais e aí em 2022 rolou o convite em 2021 e em 2022 foi o Big Brother caraca olha aí aqui você aprendeu a se relacionar né o networking pra você foi muito importante nessa trajetória até você chegar a esse momento do da entrada no Big Brother exato então vamos falar de agora entramos no contexto do jogo o Big Brother pra vencer o Big Brother Brasil 22 qual foi a sua estratégia de posicionamento e comunicação como você se preparou você nunca teve tempo de se preparar você teve tempo de se preparar dessa vez pro Big Brother e como que foi essa preparação essa estratégia esse posicionamento como que você usou essa toda essa bagagem pra chegar num programa como esse que tem muitas coisas envolvidas e ser sucesso né total é foi o que eu foi o que eu disse assim a minha preparação não foi trazer algo externo não foi acoplar algo pra que eu pudesse entrar com algum skill a mais sabe ah não agora se eu aprendi isso aqui nesses tenho 3 meses pra aprender isso aqui agora eu vou entrar no Big Brother e vou aplicar isso aqui eu não achava que isso era inteligente eu não achava que era inteligente continuo não achando então eu fiz um mergulho interno pra saber o que que eu era bom cara o que que eu sou bom e o que que eu não sou bom o que que eu posso falar sobre e o que que eu não posso falar sobre esse foi o meu essa foi minha preparação tá então se houve uma preparação foi em relação a isso quando eu entro no programa falando um pouco sobre posicionamento eu entendi eu sabia que eu precisava de tempo porque eu vinha de uma de uma crise de uma polêmica e que as pessoas quando eu tava do lado de fora elas falavam o Arthur vai entrar e a gente vai tirar primeira semana ele vai sair com a maior rejeição e eu falei bom então eu preciso de tempo pra poder mostrar pras pessoas que elas estão equivocadas com a opinião delas então tudo que eu precisava fazer era fugir do paredão só que no primeiro dia que eu entro eu entrei três dias depois porque eu peguei covid no confinamento em vez de entrar na segunda eu entrei na quinta na quinta quando eu entro era uma prova de imunidade eu ganhei a prova e isso me deu mais uma semana era de resistência? não não era uma prova de também não era agilidade era uma prova de como é que fala é talento também a palavra mas enfim era uma prova que a gente tinha que jogar um negócio e tinha que acertar num lugar sabe era meio que isso não sei se é coordenação motora não sei exatamente qual é o nome disso mas não era uma prova de resistência e aí eu ganhei essa prova e sobre a comunicação especificamente eu entendi desde o início eu entrei isso com a minha cabeça que era eu não preciso convencer ninguém que tá lá dentro a minha comunicação não é com as pessoas que estão lá dentro eu não tenho que convencer ela que eu tô certo ou que eu tô errado ou que eu fiz isso por causa disso não eu tenho que convencer o público então a minha comunicação era sempre com o público então no jogo da discórdia por exemplo eu não tentava convencer você que você tava errada eu mostrava pro público a minha eu deixava você falar você mostrava o seu lado e eu fazia o contraponto pra que o público decidisse então minha conversa era com o público não me interessava se você iria acreditar ou não no que eu tava fazendo porque quem tira é o público o participante ele só tem uma função colocar no paredão quem tira é o público não é o cara não é o participante que tira ele pode me botar dez vezes no paredão como aconteceu eu fui oito vezes paredão então ele pode me botar oito vezes no paredão quem tira? o público então a pessoa que tá lá dentro ela não tem o poder de tirar ela tem o poder de colocar então todas as minhas discussões tudo que eu falava eu falava para o público eu sabia o seguinte que dentro do programa eu já entrei com esse entendimento qual é o maior tempo de fala que um participante tinha agora não tem mais porque eles mudaram a dinâmica mas até a minha edição o maior tempo de fala de um participante era no jogo da discórdia porque era ao vivo e era o único momento que a pessoa podia falar quase que livremente para o público porque fora isso você tem 30 segundos para se defender quando você vai estar no paredão e você tem alguns segundos para dizer porque você está indicando alguém para o paredão só o resto no ao vivo você não tem tempo só na segunda-feira que você tinha esse tempo e eu também entendi que o raio-x que era o que a gente gravava todo dia de manhã a gente acordava e tinha que gravar o raio-x eu nunca desperdicei um raio-x eu sempre pensava o que eu ia falar o que eu queria comunicar para o público o que eu queria dividir todos os meus passos dentro do programa eu dividia com o público hoje é dia disso aqui eu vou fazer isso 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 então eu não precisava falar para você o que eu ia fazer eu falava para o público então o público entendia quando eu fazia um movimento ele dividiu com a gente ele vai fazer isso e as vezes quando não dava tempo porque só tinha um minuto para falar no raio-x eu usava alguma conversa que eu estava tendo com algum aliado meu ou até com quem não era aliado meu para levantar um assunto que eu queria falar e dividir a minha opinião com o público sobre o que eu queria então eu usava todos os momentos possíveis de fala no ao vivo e fora do ao vivo para que eu pudesse deixar bem claro para o público o que eu pensava como eu ia agir e como e como que eu não iria agir também por exemplo eu fui para um paredão falso eu participei de um paredão falso e fui para uma central de comando lá então todo mundo da casa achou que eu tinha sido eliminado e eu estava lá assistindo todo mundo quando eu cheguei nesse lugar a primeira coisa que eu fiz depois que passou a emoção eu sentei eu fui conversar com o público tinha uma câmera assim e eu comecei a falar ó agora que eu entendi qual é a dinâmica que eu vou ter alguns poderes aqui eu preciso dividir com vocês uma coisa eu não vou agir da maneira como vocês acham porque não faz parte de quem eu sou então não adianta vocês acharem que eu vou fazer uma maldade aqui fazer os caras fazer isso não vou eu vou continuar na coerência do meu jogo e vou agir como vocês me viram agindo até aqui porque já estava tipo no final do jogo por que que eu fiz isso? eu alinhei as expectativas porque se eu não fizesse isso o público ia estar esperando uma coisa de mim eu na minha cabeça que não comuniquei ia estar fazendo outra e eu ia gerar uma frustração nele a gente falou pô a gente votou no cara o cara está lá para botar fogo no parquinho para fazer isso para fazer aquilo e ele não está fazendo então no primeiro dia eu falei vamos alinhar aqui a expectativa eu não vou fazer isso não vou fazer isso mas vou fazer isso 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 então a comunicação a minha comunicação sempre foi com o público e o meu posicionamento dentro do programa nunca foi de ataque eu digo que eu não eu não criei o quebra-cabeça do programa eu só montei o quebra-cabeça as pessoas me davam as peças e eu montava então eu esperava entender o que que você estava disposto a me entregar para que diante disso eu agisse e nunca tipo eu vou agir sem saber não porque eu esperava tá o que você tem para falar de mim porque talvez o que eu vá falar você nem ia falar porque que eu vou levantar essa bola ah eu já sei o que você vai falar você vai falar isso 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 não não ia falar isso aí pô a gente deu uma munição que não precisava então eu esperava eu esperava a pessoa falar teve uma situação ou outra que eu sabia que se eu deixasse ela falar antes de mim que a pessoa falar antes de mim poderia não ser benéfico para mim e aí eu quebrava o argumento dela e aí isso eu vi até num filme não sei se você já viram esse filme que se chama It Mile que conta a história do Eminem você já viu que é no final quando ele sabe que o cara vai zoar todos os amigos dele ele vai falar que a mãe dele é prostituta que mora no trailer não sei o que lá ele se antecipa e fala eu já sei que você vai falar vai falar que eu sou isso que eu sou isso que eu sou isso que minha mãe é isso que meus amigos é isso ele fala tudo agora fala aí você o cara não tem nada para falar então em momentos estratégicos eu falava putz esse cara vai falar sobre isso 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 se eu tirar esse argumento da boca dele acabou ele vai falar o que? porque ele não eu já sabia eu fazia a leitura dele do comportamento dele eu falava hoje ele vai falar sobre isso aí eu falava eu sei que você vai falar isso 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 mas deixa eu te contar como é que foi foi assim, 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 assim aí o Tadeu perguntava você quer falar alguma coisa? a pessoa falava não não tenho nada para falar porque eu já tirei a fala dela ela não estava esperando então eu fui na frente dela e eu criei a narrativa eu tinha o controle da narrativa e falei sobre aquele assunto aí não sobrou nada para ela poder falar a gente chama isso nos negócios de antecipar tendências que legal cara que show que show de estratégia e após vencer o BBB você teve aí uma as oportunidades ela aumenta significativamente pela visibilidade como que você ajustou isso na sua comunicação no seu posicionamento inclusive nas redes sociais para capitalizar esse sucesso? o que eu percebi depois do programa foi que as oportunidades surgiram muito para mim no mundo dos negócios como eu te disse muita gente que não assistiu o programa assistiu disse, né pelo menos que assistiu o programa por minha causa cara, comecei a assistir via cortes comecei a me interessar pela maneira como você se comunicava como você pensava as estratégias que você usava a inteligência que você tinha e isso começou a me abrir portas nesse meio e as pessoas começaram a querer saber assim como que a gente aplica isso no meu negócio como que eu posso e aí eu comecei a fechar algumas sociedades por conta disso inclusive cara, eu gostava muito da maneira como você pensava dentro do programa a visão macro que você consegue ter eu sou uma pessoa que consigo enxergar as oportunidades como eu já disse então o que eu faço quando eu entro dentro de um negócio geralmente quem está dentro do negócio está com uma visão limitada viciada naquilo porque ela vive só aquilo então quando eu entro eu olho de fora e enxergo todas as oportunidades de negócio que existem que ela não está enxergando e a gente começa a criar outras fontes de receita que ela nem imaginou porque ela não conseguia ver ela montou um negócio começou a crescer aquele negócio foi tendo algumas oportunidades mas a visão dela ainda assim era limitada quando eu vejo uma outra pessoa e falo você está fazendo isso? está fazendo isso? não está fazendo isso aqui? também não se você juntar por exemplo tem um negócio aqui aí tem uma pessoa que ela conhece que tem um outro negócio mas esses dois negócios tem sinergia por que vocês nunca pensaram em se juntar? já conversaram sobre isso? não, nunca pensei vamos juntar? então eu começo a enxergar essas oportunidades então eu vejo que as oportunidades para mim elas surgiram muito mais no meio empresarial do que propriamente no meio artístico até surgiram algumas oportunidades mas além de não fazer tanto sentido para o que eu queria não eram tão interessantes como esse outro universo que era um universo que eu nunca tinha explorado que me interessava e as oportunidades como elas surgiram naquele momento e eu não sou de perder oportunidade eu falei cara artista é você para sempre talvez eu não tenha as mesmas oportunidades que eu estou tendo agora mas eu já fiz bastante coisa legal e sempre vou ser artista essas oportunidades pode ser que eu não tenha em outro momento porque as pessoas estão existe uma demanda as pessoas estão querendo por que eu vou virar as costas para isso? isso aqui eu posso fazer a qualquer momento então eu fui aproveitando e isso eu fiz na minha vida toda eu sempre fui um cara de não é que eu deixava a correnteza me levar eu deixava ela me levar porque eu sabia onde eu queria chegar então não era tipo deixa ela me levar para eu ver onde vai dar não eu ia aproveitando as oportunidades que iam aparecendo e se elas fizessem sentido e tivesse coerência para onde eu queria ir eu deixava ela me levar a partir do momento que aquela correnteza não está mais fazendo sentido não está indo para a direção que eu quero eu não tenho problema nenhum de interromper e ir para outro lugar eu nunca tive medo de recomeçar nunca nunca tive medo de pivotar estou fazendo uma coisa putz não é nada disso vamos fazer para o outro lado aqui agora não tenho esse problema não tenho esse apego muitas pessoas falam assim cara mas tu vai parar tua carreira velho agora mais de 15 anos de carreira vai fazer outra coisa vou tem certeza? tenho mas e se não der certo? não tem as opções não tem a opção de não dar certo eu tenho tudo que eu preciso eu tenho saúde eu tenho energia eu sou novo eu tenho vontade de aprender eu não tenho problema de perguntar por que que não vai ter? por que que não vai dar errado? por que que vai dar errado? então eu não consigo enxergar a possibilidade de não dar certo não entra na minha cabeça eu não permito criar essa possibilidade dentro da minha cabeça então tudo que eu puder fazer sem quebrar nenhum princípio sem passar por cima de ninguém eu vou fazer porque só depende de mim sensacional que aula que aula eu anotei aqui alguns pontos eu acho que você está anotando alguma coisa aí também né Giselle mas eu coloquei aqui olha só para você ganhar qualquer coisa na vida mas principalmente para você ter sucesso na sua área pessoal você teve uma comunicação sempre direcionada uma estratégia clara você identificou quem era o público quem decidia alinhamento de expectativa antecipou tendências mindset de crescimento curiosidade são características que a gente consegue notar assim na tua fala então e uma característica que a Dani nossa amiga Dani que vai gravar com a gente fala vontade de vencer vontade de vencer eu acho que esse é o critério número um para qualquer um que quer vencer na vida e claramente ele sempre teve vontade de vencer dentro daquilo que ele se propôs pô quero um patrocínio para natação vontade de vencer quero ser ator vontade de vencer quero vencer esse programa vontade de vencer quero ser empreendedor agora vontade de vencer é a característica assim que mais aflora e claramente bom antes de eu fazer outra pergunta para o Arthur aproveitar e dizer esse podcast vai muito além de estratégias de posicionamento e comunicação para mim estratégias para vencer acaba sendo estratégia para vencer várias áreas da vida então já recomendo aí para todas aquelas pessoas que você quer presentear com esse conteúdo para todos aqueles que você querem ver vencendo dizer também que esse podcast tem um patrocínio da Montei Investimentos você está pensando em diversificar sua carteira com segurança a Montei é a maior especialista em estratégias através de consórcio imobiliário sendo utilizado como ferramenta de alavancagem você tem duas grandes estratégias a primeira é uma alavancagem financeira onde você define valores de aportes mensais a Montei vai fazer uma gestão estratégica quando você é contemplado você passa a ser dono de dinheiro barato essas cartas valem ouro no mercado você pode comercializar essa carta realiza o lucro e não paga mais parcelas é uma maneira de você multiplicar o seu capital sem se expor a risco e aí você pode reinvestir novamente ou você pode optar por fazer uma alavancagem através de imóveis onde você mantém o seu dinheiro aplicado na empresa ou em aplicações financeiras você mantém esse custo de oportunidade usa a carta de crédito para comprar o imóvel com o valor do aluguel você aluga esse imóvel com o valor do aluguel você cobre o valor da parcela é uma maneira de você formar patrimônio usando capital de terceiros descapitalizando só uma fração desse imóvel quando terminar de pagar esse investimento você vai ter um patrimônio valorizado te gerando renda passiva vitalícia a qual você descapitalizou só o teu momento da contemplação então chama o pessoal da Montel fala que ouviu no Receito Cesso Podcast que vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada Arthur agora chegamos na parte que você vira empreendedor empresário é nítida a tua a tua vontade por esse segmento até assim por pouco tempo que você entrou no Clex eu já percebi que você está bem participativo o pessoal marca o almoço ele confirma a presença está junto chamei ele se eu puder contribuir você vê claramente que ele quer a gente estava gravando quando ele chegou a gente estava gravando aqui com o Luiz com o Andrevo ele prestando atenção ali falei olha só ele está realmente assim ele está realmente ele está se lançando nesse universo novo e qual que é o caminho talvez que fica você está talvez seguindo um caminho reverso porque hoje nós estamos na fase justamente o Joel J fala que o mais conhecido vence o melhor então a gente está na fase onde conhecimento influência é poder você deter a influência você deter a audiência tanto que aí é uma teoria minha o Big Brother você vê ele se posiciona estrategicamente antes eram só figuras que não eram conhecidas agora por que eles trazem grandes influenciadores porque eles já estão tracionando a audiência desses influenciadores então claramente eles já aumentam a audiência deles também então assim hoje o jogo que os grandes empresários estão jogando é justamente colocar cara o rosto na internet nas redes sociais se posicionar ter uma boa comunicação para crescer os seus negócios você já vem com essa influência com essa construção já está bem posicionado já tem uma comunicação muito ajustada e agora você está indo empreender então meio que é uma inversão o que você poderia deixar de dica então para os empresários que queiram também se posicionar primeiro o que você acha sobre isso e como eles poderiam se posicionar para ser influenciador da sua própria marca tendo uma estratégia de posicionamento muito bem clara e bem definida primeiro ele tem que saber se ele quer boa porque eu não acho que tem que eu acho que primeiro você tem que saber se você realmente quer porque o posicionamento ele requer constância e aí você tem você quer se prender nesse tempo para você poder fazer isso o quanto isso vai ser importante ou não para o seu negócio e eu acho que essa é a primeira análise que você tem que fazer a partir do momento que você decidiu ah eu quero aí você tem que saber qual é o posicionamento que você quer ter porque eu não acho que existe certo ou errado tem que saber de que maneira você quer se posicionar depois que você decide como você quer se posicionar você vai criar uma estratégia para você chegar onde você deseja chegar e como você vai comunicar isso internamente e também depois para fora a comunicação para fora é o último passo o que eu falo que eu vejo que muitas empresas erram quando elas contratam um influenciador um artista e tudo mais elas não preparam antes elas só contratam e acham que elas linkando a imagem daquele artista ou daquele influenciador com a marca deles eles vão vender mais vão vão chegar em mais lugares e não necessariamente tem vários exemplos que eu posso dar aqui de campanhas que não foram tão bem sucedidas assim porque não houve uma preparação não houve uma comunicação interna e nenhuma preparação do público para que você comunicasse aquilo então a fala ela sempre é a última coisa que você vai fazer então é como você se veste como você se comporta como você olha como você escuta e por último como você fala não pode nunca ser a fala primeiro a fala tem que ser útil a última coisa que você vai fazer porque quando você por exemplo eu chego aqui quando eu chego a maneira como eu estou vestido a maneira como eu sento a maneira como eu escuto você reparou eu estava ali eu estava escutando então ali eu já comuniquei para você sem eu falar eu comuniquei para você o que? que eu estou interessado que eu sou um cara disponível que eu estou com os ouvidos atentos para o que está acontecendo na minha volta então sem eu falar eu já comuniquei para você e as pessoas acham que comunicação é a sua fala a fala é a última coisa que você vai fazer eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte imagina que você está dentro de um forte está vindo um navio você tem um canhão então um influenciador o artista é um canhão que você tem na mão você contratou ele você pode usar ele a qualquer momento para atingir o barco não você tem que esperar o barco entrar no raio de ação para você usar o canhão como é que você faz o desafio é como que você faz para esse navio sair de onde ele está e chegar no teu raio de ação essa é a estratégia que você tem que definir antes o que você vai fazer para que esse navio chegue no raio de ação para aí você usar o canhão que você contratou porque se não você contratou o canhão vai ficar dando tiro na água que é o que muita gente faz então voltando para a sua pergunta primeiro ponto saber se realmente ele quer entrar nesse universo segundo é ele entender que precisa de constância não vai ser da noite para o dia que ele vai conseguir e o outro ponto que é muito importante é ele entender o que ele é bom o que ele é bom e o que ele faz diferente de todas as outras pessoas que fazem o que ele faz que ele é bom também então primeiro é você entender o que você é bom e o que você faz diferente das pessoas que também são boas naquilo que você faz isso vai fazer você se destacar e acelerar o processo para que você consiga se posicionar e ter um reconhecimento diante do público mais rápido uma vez uma menina me escreveu assim é ah eu quero muito me destacar na dança porque eu danço eu danço muito bem e tudo mais eu queria viralizar eu falei tá mas calma tá um pouco invertido isso aí o que você faz de melhor é a dança ou você tá querendo fazer a dança porque a dança é o que tá viralizando agora essa é a primeira pergunta ela não não eu amo dança mas isso é o que você faz de melhor ela é tá bom beleza várias pessoas dançam bem concorda concordo o que que você faz diferente das outras ela não soube responder eu falei então primeiro você precisa descobrir essa pergunta aí você tem que ter a resposta para essa pergunta quando você descobrir isso aí você consegue não tem como ser diferente porque se você faz a mesma coisa que todo mundo do mesmo jeito não tem como você se sobressair vai ficar no mesmo lugar então primeiro você tem que saber no que que você é bom e depois você souber no que que você é bom o que que você faz diferente das outras pessoas que também são boas é igual a sua empresa a sua empresa não é a única que faz o que você faz concorda? mas o que que te faz ser diferente das outras? é isso que vai fazer você ficar à frente das outras essa é a minha opinião pelo menos tá gente não sei se faz sentido para vocês não faz total sentido muito muito encaixou hein muito muito bom e cara vou fazer essa pergunta para o Arthur de a pergunta que a gente faz aqui que é a pergunta central do podcast vou imaginar que o Arthur fosse saísse daqui quando você dormia essa noite você perdesse todo seu network todo seu dinheiro todo seu conhecimento que você adquiriu até agora mas você tivesse a oportunidade de deixar para você nesse podcast a única coisa que você teria é a receita de sucesso de Arthur Aguiar para te trazer mais próximo de onde você chegou o que que você deixaria o que que você falaria para você mesmo para te aproximar exatamente de onde você está hoje cara eu falaria é primeiro eu ia dizer que para eu para eu acreditar no que está dentro de mim primeiro eu ia silenciar tudo ia ter uma conversa comigo mesmo do tipo cara o que que está queimando dentro de você o que que você tem vontade de fazer porque eu acredito muito que nem sempre a gente consegue fazer o que a gente gosta tá mas esse tem que ser tem que ser a primeira opção você precisa descobrir pelo menos o que que você gosta de fazer e o que que você é bom às vezes o que você gosta de fazer não está alinhado com o que você é bom e às vezes está então primeiro é o que que eu gosto de fazer eu gosto de fazer isso tá eu sou bom nisso não sou se não eu consigo ficar bom nisso nisso que eu gosto de fazer é possível se eu treinar eu fico bom nisso fico estou disposto estou beleza então são essas perguntas que a gente tem que se fazer então tá então eu sou bom nisso então ok depois disso é o que que eu falaria não não abra o seu sonho para as outras pessoas foque no que você acredita todo mundo vai dizer para você que você não é capaz que você é que é muito difícil o difícil ele é muito relativo é difícil ser rico é difícil ser pobre é difícil é ficar assim dormir e é difícil você não ter nada para fazer e ficar dormindo o dia todo então tudo é difícil qual é o difícil que você vai querer então essa é uma outra coisa então silenciar um pouco o que todo mundo fala a nossa volta para focar realmente no que a gente quer fazer e aí eu acho que por último é traçar as estratégias para eu chegar aonde eu quero chegar eu não sou o cara que fico perguntando o porquê eu sempre pergunto como aconteceu um negócio comigo ai por que que isso está acontecendo comigo eu pergunto ou como ou pra que pra que que isso está acontecendo não é o porquê do tipo ai nossa caraca isso aqui que eu estou passando é tão complicado por que eu mas pra que que isso aconteceu por que que isso aconteceu comigo o que que eu tenho que aprender com isso como que eu faço para chegar onde eu quero chegar o que que eu preciso fazer essas são as perguntas que eu faço tá aconteceu isso beleza como é que eu viro a chave o que que eu preciso aprender eu quero aprender rápido porque se eu aprender rápido eu acelero o processo então o foco é sempre no que que em como eu no que que eu preciso fazer pra chegar naquele objetivo que eu quero chegar então é silencio as pessoas descubro o que que eu sou bom descubro qual é o meu diferencial e descubro como eu faço pra sair da onde eu estou pra onde eu quero chegar o meu foco é só esse não tem como dar errado impossível se você souber no que que você é bom qual é o seu diferencial e o que você precisa fazer pra você chegar aonde você quer chegar e não é ah eu quero sair daqui quero ir pra pra cá por exemplo eu quero sair de São Paulo e eu quero ir pra Indonésia putz tá muito distante eu faço a menor ideia não sei se existe como que faz mas de São Paulo eu quero sair de São Paulo a primeira decisão que você tem que ter é não quero mais ficar em São Paulo tá como que eu faço pra sair de São Paulo qual é o lugar mais próximo fora de São Paulo eu não quero mais ficar em São Paulo São Paulo não funciona pra mim eu já sei que eu não gosto de São Paulo São Paulo não faz mais sentido pro que eu acredito não faz mais sentido essas pessoas então eu quero sair de São Paulo então você sai primeiro você sai de São Paulo porque eu acredito tem uma analogia que eu gosto de fazer que é assim ó imagina que a gente tá a minha vida é isso aqui que a gente tá aqui é esse ambiente então eu nunca saí daqui tudo que eu conheço tá dentro desse lugar só que eu já cheguei à conclusão que esse lugar aqui não funciona pra mim eu não quero mais estar dentro desse lugar aí muitas pessoas ficam esperando saber pra onde quer ir pra sair daqui mas elas já entenderam que aqui não é o lugar que elas querem ficar se não é o lugar que você quer ficar você precisa sair por quê? o que que eu acredito que quando eu passar por aquela porta que eu nunca passei eu vou ter acesso e contato com novas experiências com novas interferências vou conhecer novas pessoas vou ver coisas que eu nunca vi e a partir dali eu posso decidir o que eu quero fazer agora se eu ficar aqui minha cabeça nem consegue imaginar pra onde eu tenho que ir eu só sei que eu não quero ir e aí muitas pessoas ficam presas nisso tipo quando eu souber pra onde eu vou eu saio por enquanto eu vou ficar talvez ela nunca saia porque a tua cabeça não é capaz de pensar em algo que ela nunca que ela nunca teve nenhum tipo de contato por isso que é importante você tá perto de pessoas que são maiores do que você que tem mais vivência do que você que tem mais experiência do que você que já viram coisas que você não viu porque elas começam a expandir a tua consciência falando um pouco do Klex só pra vocês entenderem eu quando eu falo que eu não tô que eu sempre me coloco num lugar que eu não tô ainda preparado eu entrar no Klex é um passo muito além os negócios que eu tô não faturam ainda uns milhões que as outras empresas faturam eu não tenho todo o conhecimento que as pessoas que tão lá tem e é exatamente por isso que eu quero tá lá porque eu quero quando eu tô lá no grupo por que eu tô ativo no grupo porque eu vejo um monte de coisa que eu nem fazia ideia ali é uma aula se você ficar ali pegando as referências de livro referências de podcast o que cada um tá fazendo na sua empresa e tá dividindo ali tá compartilhando por quanto que vale aquilo então se hoje eu tenho condição financeira de pagar pra fazer parte daquilo se de certa forma eu consigo fazer parte porque entro dentro de um perfil que precisa tá pra fazer parte por que que eu não vou tá só porque eu não me considero pronto e não tô pronto ainda então aquilo ali vai acelerar o meu processo então é por isso que eu tô no Klex eu ainda não tenho ainda nem o o conhecimento técnico nem a experiência que vocês têm não tenho ainda o faturamento que vocês têm mas eu tenho a mesma vontade que vocês têm se não mais eu tenho o mesmo sangue nos olhos que vocês têm se não mais então assim não existe a opção de não dar certo o que quando eu falo de procurar o como é quais são as ferramentas que hoje estão disponíveis pra mim eu tenho acesso a pessoas que a maioria das pessoas não tem eu tenho o capital que pode me proporcionar isso então de que maneira que eu posso usar o meu dinheiro de maneira inteligente isso pra mim é usar o dinheiro de uma maneira inteligente é você se cercar e fazer parte de um grupo de pessoas que estão anos luz à sua frente mas que estão dispostas a entregar tudo que elas aprenderam até aqui pra acelerar o teu processo porque eu enxergo o Clex dessa forma o que eu vejo as pessoas fazendo ali cara isso abre a minha mentalidade de uma forma que é cara os caras não seguram nada eles não seguram conhecimento não seguram informação e estão dando tudo que eles bateram cabeça pra descobrir ali de graça isso expande você fala assim cara eu não vou segurar mais nada também toma aqui se eu tenho informação pra dar eu vou dar se a pessoa não tem condição eu vou te explicar como é que faz tudo que eu posso então ali pra mim é uma aula o tempo todo e eu me coloco sempre à disposição desses lugares por isso que quando você me convidou eu falei eu não sei se eu tenho algo pra somar tô começando ainda mas se eu tiver alguma coisa pra somar em alguém que tá assistindo porque muitas pessoas que assistem o podcast vocês já estão no nível de consciência até maior nível de experiência até maior do que o meu alguma coisa que eu falei que fez sentido pra você que tá assistindo pô que bom que legal eu não sei se eu vou poder somar ou não mas se você tá me chamando eu vou lá vou fazer então é isso espero ter contribuído de alguma forma com vocês aí uma receita de sucesso isso é a verdadeira receita de sucesso pra mim não é um episódio é a estratégia para vencer não vou nem nichar posicionamento de comunicação porque foi uma aula sobre vencer na vida e em várias etapas diferentes que mentalidade né mentalidade cara parabéns onde o pessoal pode continuar bebendo dessa fonte onde o pessoal te acha as redes sociais redes sociais instagram arroba arturaguiar eu tô no liquidinho também tô começando a publicar lá um pouco também tô em todas as redes sociais só procurar procurar lá arturaguiar que vai me achar maravilha agradecer imensamente participação do artur eu que agradeço agradeço mesmo foi caro foi riquíssimo foi um episódio incrível tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e vai ser um dos episódios mais comentados compartilhados gostou desse conteúdo já compartilhe já se inscreve no canal do youtube toda semana tem episódio novo e com certeza terão um arturaguiar 2.0 aqui em breve com certeza artur muito obrigada viu eu que agradeço e queria só deixar um recado especial pra quem tá assistindo que é o seguinte a única pessoa que pode dizer não que não é pra você é Deus é a única pessoa que pode falar ó isso aqui não é pra você não faz parte do seu propósito não faz parte da tua caminhada não faz parte do que eu desejei e coloquei você nesse mundo pra fazer é a única pessoa nenhuma outra pessoa pode limitar o teu sonho então não deixe ninguém limitar o teu sonho vai em busca do que tá dentro de você se tá queimando pode ter certeza foi Deus que colocou dentro do teu coração e ele jamais colocaria dentro do teu coração algo que fosse impossível de ser realizado caraca ó sensacional muito bom cara obrigado mais uma vez imagina eu que agradeço bom demais né bom demais obrigado gente até o próximo episódio tchau